Seja bem-vindo, Deltan Dallagnol. Boa tarde, boa tarde, deputada federal Adriana. Boa tarde a todos os deputados, deputadas. Eu entrei agora, no final da fala, do doutor José de Souza de Lima, e eu fico muito contente que, enfim, alguém esteja se manifestando em relação aos abusos do ministro Alexandre Moraes, alguém especialmente da advocacia, eu estava ouvindo ele falar aqui, que ele não concorda e repudia processos sem provas, abusos às prisões preventivas, bacanal processual pela confusão entre juiz e acusador, imagina então quando ele mesmo manda um relatório do ITSE para ele mesmo decidir no Supremo Tribunal Federal processos destinados a destruir reputações e vidas, interferência na política pela instrumentalização do sistema de justiça e lawfare do sistema jurídico. Enfim, nós vemos alguém da OAB, alguém da advocacia, firmemente se posicionando contra os abusos do ministro Alexandre Moraes, praticados por meio da tríade dos inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos e das milícias digitais. Me surpreenderia muito, muito, muito se ele não estivesse falando do ministro Alexandre Moraes, se ele quisesse fazer qualquer alegação de que isso se referiria, por exemplo, ao Lava Jato, porque a Lava Jato, ao contrário do que acontece no Supremo Tribunal Federal, nos processos da Lava Jato, os processos todos eram recheados de provas, bilhões e bilhões foram devolvidos, as condenações eram mantidas, insucivos recursos em várias instâncias, quando no Supremo a gente tem acusações 8 de janeiro sem individualização de condutas, sem individualização de provas, nós não temos a quem recorrer quando alguém é condenado. O advogado também falou de abusos e prisões preventivas, no caso da Lava Jato não tinha uma prisão preventiva que passasse de 35 dias sem uma acusação formal, e nós vemos várias agora no Supremo Tribunal Federal, poderia mencionar várias, Felipe Martins, Coronel Naime, Anderson Torres, Silvinei Vazquez, Cid, Coronel Cid, e vários outros que foram presos por mais de 35 dias, muito mais, meses e meses e meses, sem uma acusação formalizada. Então, realmente, houve vários abusos e prisões preventivas. Bacanal processual pela confusão, até achei meio assim agressiva, talvez a expressão para se referir ao Supremo Tribunal Federal, achei meio assim, talvez até forte a expressão usada pelo advogado, mas realmente, quando a gente olha para o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, é um órgão subordinado ao próprio ministro, mandando uma petição a partir do TSE, um órgão subordinado a ele, mandando para ele decidir como se fosse uma tabeleinha, um cruzamento. Então, entendo ele fazer referência a essa expressão forte de que existe aí uma super confusão, ainda mais quando o ministro ignora o parecer de aquivamento do Ministério Público, atropela o Ministério Público. Também achei forte dizer que são processos destinados a destruir reputações e vidas, mas é escancarado já que existe uma censura, isso foi revelado pelos Twitter Files, pelos papéis do Congresso americano, isso foi revelado pelas medidas que são pescarias probatórias sobre deputados da direita, existe realmente uma perseguição muito clara à direita, e aí se confirma também essa fala do advogado, no sentido de que existe uma interferência na política pela instrumentalização do sistema de justiça. E mais uma vez, fico surpreso, um advogado ter a coragem, a hombridade, a correção de criticar o ministro Alexandre Moraes se posicionando contra quem realmente tem poder e pratica abuso, se coloca acima das leis do país. E usando pela primeira vez, em modo correto, a expressão lawfare do sistema jurídico, que é claro que não existiu na Lava Jato, mas existe visivelmente no Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa começar fazendo esse reconhecimento, porque até que enfim alguém está sendo coerente, porque a regra na advocacia, infelizmente, é de ver a hipocrisia, as pessoas tentando achar algum cisco nos olhos da Lava Jato e fechando os olhos para as traves que existem nos seus próprios olhos, que existem nas decisões e processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Uma conivência muitas vezes ligada aos interesses, a processos que tramitam no Supremo, a uma subserviência ao poder, a atração do poder, ou mesmo a sua predileção por corruptos da esquerda, a sua afinidade, a sua defesa de corruptos da estimação, que a gente sabe que está cheio por aí, especialmente quando esses mesmos advogados vão à cerimônia de lançamento da pré-candidatura de um condenado em três instâncias por corrupção, que jamais foi absolvido no mérito, mas sim, foi condenado, recondenado, re-re-re-re-condenado, e se a gente for discutir, ninguém consegue sustentar a sua inocência, especialmente se a gente for discutir, podemos discutir as provas de que ele usou dinheiro, que veio ao Debreche, para comprar um apartamento do lado de onde ele morava, quebrou a parede e passou a usar como seio em São Bernardo do Campo. Não estou nem falando de triplex, nem falando de sítio. Então, realmente, nós vemos sim hoje uma advocacia que por vez acaba silenciando uma parte da advocacia, claro que existem advogados aguerridos, advogados que lutam contra a corrupção, pessoas de diferentes lugares, nós vimos agora o próprio doutor Liviano defendendo de modo muito consistente a Lava Jato, nós vimos hoje, aliás, o ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, falando que existe uma retaliação contra a Lava Jato, e que eu fui caçado do Congresso Nacional com o C Cedilha, e não caçado com dois S's. Bom, feita essa breve introdução em cima das colocações feitas anteriormente pelo nobre advogado, eu gostaria de fazer um retrospecto muito breve da Operação Lava Jato. A Lava Jato, ela significou um marco no combate à corrupção no Brasil. Se a gente for se distanciar e ver o que aconteceu, a gente existe um establishment de corrupção no Brasil que dura há muito tempo, há décadas, há séculos. O padre Antônio Viene, em 1650, falava que a grande corrupção já era a corrupção dos governantes. Isso se alongou no tempo, isso se espalhou numa grande ramificação, isso permeou os mais variados órgãos, até o ponto em que uma única empreiteira delatou 415 políticos em 26 diferentes partidos. Isso, uma única empreiteira. Então a gente tem um estado de corrupção pervasiva que se alastrou no tempo e ainda, por fim, coroada pela impunidade sistêmica. Afinal de contas, quando os governantes roubam, como dizia o padre Antônio Vieira, eles não roubam para roubar e serem punidos, mas diferentemente dos ladrões de galinhas que roubavam e enforcados, os verdadeiros ladrões roubam e enforcam. E é o que eles seguem fazendo no Brasil. Eles não só roubam, mas se arrogam a enforcar quem combate à corrupção. Essa é a verdade do que acontece. Então essa era a situação que existia prévia Lava Jato. Então veio a Lava Jato como um grande movimento de procuradores com a sociedade, buscando combater a corrupção como nunca aconteceu no Brasil, por meio de estratégias inovadoras aplicadas dentro da lei, usando toda a força da lei. Estratégia inovadora calcada em quatro pilares. Primeiro, acordos de colaboração premiada, feitos em série, sempre como um começo de investigação, nunca como um final de investigação. Acordos de leniência que traziam informações de provas e crimes. A partir daí eram feitos rastreamentos internacionais, com o uso do segundo pilar, que eram as cooperações internacionais. Mas ainda se implicou uma estratégia de fases em série. Foi a primeira operação, a passar de cinco, seis, sete fases. Hoje a gente não vê uma operação passando de duas, três fases no combate à corrupção, quando tenta alguma coisa. É enterrada, por exemplo, na mesa do ministro Gilmar Mendes, com uma decisão que decreta sigilo do enterramento das investigações de um grande e poderoso, um presidente da Câmara, Arthur Lira, usando um argumento frágil, para não dizer absolutamente equivocado, para ficar sendo muito tênue agora, que me caçaram a minha imunidade sobre palavras, opiniões e votos. Senão eu poderia falar de um modo muito mais franco e muito mais verdadeiro o que está acontecendo na cúpula dos poderes em Brasília. E, por fim, a gente tem ainda um quarto pilar, de uma nova estratégia de comunicação, que foi empregada com absoluta transparência, enquanto a gente vê aí os processos sigilosos, sem acesso a advogados há mais de um ano. Acredito que o advogado devia estar reclamando disso também no começo, mas eu peguei só um pedaço da fala, então não pude pegar a fala completa do advogado OAB, devia estar reclamando da falta de acesso aos autos, diferente da Lava Jato, que tudo era aberto, franco, com publicidade, os advogados tinham acesso a tudo, e se empregou aí uma nova estratégia de comunicação, dando acesso a todos, para que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo e para revelar o grande moço da corrupção brasileira. Como resultado, mais de 100 denúncias foram oferecidas contra mais de 500 pessoas, houve mais de 250 condenações, houve mais de 2.500 anos de prisão nas condenações, fizemos acordos de recuperação de mais de 15 bilhões de reais, que com as multas da Residência Federal, ultrapassa 25 bilhões de reais. E aí, é claro, depois dessa grande ação contra aquele status quo de corrupção, contra aquele mar de corrupção, veio uma reação, com uma onda que vai e volta, só que na volta vieram três ondas, não vieram, não veio uma onda só. Essas três ondas vieram aqui, não necessariamente de forma cronológica, mas muitas vezes de forma misturada, e essas três ondas foram as seguintes, a primeira onda foi a derrubada sistêmica de casos de corrupção, acontecida por meio da mudança de regras do jogo. Acabaram com a prisão em segunda instância, tinha autorizado em 2016, mas veja só, três anos depois, o ministro Gilmar Mendes mudou de ideia. Não é porque a gente chegou ao PSDB, não é porque a gente chegou a aliados políticos históricos dele, não é porque ele estava incomodado com o poder da Lava Jato, derrubando políticos poderosos em Brasília, que são aliados históricos dele, com quem ele passa a mão no telefone, conversa influenciando, veja só, o ministro influenciando julgamentos à Câmara, mas não é isso. Acabou de mudando, porque ele simplesmente mudou de ideia, refletiu melhor, decidiu de 2016 para 2019 mudar de ideia, e com isso ele garantiu que nenhum corrupto jamais volta a ser preso no Brasil. Além disso, eles mudaram a competência da Justiça Federal para a Estadual, sempre foi a Federal, mas veja só, coincidentemente, quando a gente pega grandes corruptos, grandes poderosos, eles repensam as regras, e não só mudam a regra do jogo, mas aplicam para trás, permitindo a derrubação em série de uma série de condenações, como as condenações de uma série de grandes corruptos, inclusive de Eduardo Cunha, veja só, que foi presidente da Câmara e está se reabilitando na política depois de ter milhões e bilhões bloqueados em contas do exterior. Além disso, ainda, o Congresso Nacional, com uma maioria histórica, com a resistência de pouco mais de 65 deputados na época, derrubou a lei de improbidade administrativa, coincidentemente, mais uma vez, derrubando ações de improbidade, que buscavam recuperar, dos partidos políticos, vejam só, mais de 40 bilhões de reais em multas e penalidades previstas na lei que os partidos deviam pagar. Mas olha só que coincidência, mais uma vez, os partidos se autobeneficiando na Câmara dos Deputados, que novidade, uma coisa que nunca nós vemos acontecer no Brasil, mas, nessa onda de reação, hoje, viu coisas realmente inusitadas acontecendo. Uma segunda onda de reação foi a perseguição, a gente vive no país dos dois Sérgios, um Sérgio Cabral, livre e leve e solto, outro Sérgio Moro respondendo pelo crime muito grave de piadinha de festa junina, que não seria um crime grave, mas, como envolveu o ministro Gilmar Mendes, e no Brasil, hoje, vive da carteirada, vive de olha com quem você está falando, está respondendo por um crime de piadinha de festa junina perante o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí do Marcelo Breta ser afastado, nunca seria afastado um juiz competente e dedicado como ele, mas, veja só, ele combateu a corrupção no Brasil, então ele precisa ser afastado, da mesma forma como o Eduardo Elrage, procurador-coordenador da Lava Jal do Rio de Janeiro, precisa ser punido com a pena de demissão, convertido em suspensão, por quê? Qual foi o crime dele? Ah, meu amigo, se ele tivesse desviado milhões e milhões de estrenores, estava tudo bem, mas ele cometeu o grave crime da divulgação, uma denúncia pública, como prevê a Constituição, e quando você mexe com o jeito poderoso, especialmente, de um partido do Centrão, como o PMDB, e sempre tem seus tentáculos no poder, aí o Eduardo Elrage tem que ser punido, de modo exemplar, para que ninguém mais ouse combater os poderosos do Brasil. Eu fui punido enquanto membro do Ministério Público por ter ousado cometer o grave crime no Brasil, que é você criticar o Supremo Tribunal Federal, com elegância, sem xingar ninguém, sem ultrapassar linha, sem quebrar de couro, mas quando você mexe com poderosos, de novo, olha com quem você está falando, isso vale na praia, isso vale na estrada, isso vale, é claro, quando você trata de ministros do Supremo Tribunal Federal, só que aqui a gente está falando da Suprema Carteirada. Mais ainda, eu respondi inquérito por ter feito críticas com imunidade parlamentar contra a decisão que me caçou, fui caçado por um ministro delatado com base em futurologia, os editoriais e os jornais criticaram, juristas que não gostam da Lava Jato não gostam de mim, criticaram, hoje o ministro Marco Aurélio disse que fui caçado com o C. C. D. Tem vários outros exemplos de perseguição acontecendo no Tribunal de Contas da União, no CNJ, por meio das mãos do ministro Salomão e por aí vai. Por fim, a terceira onda de reação foi a de anulação casuístas de casos. Nós vimos o ministro Dias Toff agora anulando uma série de casos referentes a Beto Richa. Alegou um suposto com Lui entre procurador e juiz. Claro que não existiu, a gente poderia disputar isso, mas vamos assumir que tivesse existido. Ele usou esse suposto com Lui para anular não só os casos da Lava Jato, mas casos da Ministério Público Estadual que não tem nada a ver com a Lava Jato. Como isso? Não sei, não sei te responder, porque isso não tem lógica, não tem fundamento, não tem argumento jurídico e que sustente algo como isso. Agora, o que eu posso garantir depois de tudo isso, inclusive com as anulações casuístas, com a suspensão das multas do Odebrecht e da JBS e mais uma vez aqui aplicando uma lógica de coação aos delatados para uma mega empresa que seria o Odebrecht com os melhores advogados mais bem pagos do mundo e aí aplicando essa mesma lógica com base em supostas mensagens de Curitiba para a JBS que não teve acordo nem feito em Curitiba. Depois de analisar tudo isso eu posso garantir uma coisa, que os corruptos não têm mais medo de serem punidos e praticar corrupção no Brasil porque eles têm a certeza de que o Supremo Tribunal Federal vai garantir-lhes a suprema impunidade. Quando a gente olha para tudo o que está acontecendo você pode me perguntar mas, Eutã, o que é isso que está acontecendo? Ora, você não deveria surpreender absolutamente ninguém o que está acontecendo e o que sempre aconteceu no Brasil. É, eles roubam e eles garantem a sua própria impunidade. Pessoas que estudam o Brasil mais profundamente, sociologicamente, politicamente, consciência política, dizem que o que existe aqui são elites extrativistas. Uma parte nos rouba e outra parte protege quem rouba e ganha um pedaço disso também. Ganha aí com a corrupção, se aliam elites extrativistas, tanto na área política como na área econômica, que extraem riqueza da sociedade em prejuízo de todos nós e garantem a sua própria proteção. E aí, quando se descobre isso, quando a sociedade vai reagir contra isso, o que eles fazem? Criam um fundo eleitoral bilionário de 5, 6 bilhões de reais para poder distribuir para as pessoas mais próximas por parte de caciques eleitorais para garantir que eles mesmos vão ficar no poder. Quando algumas pessoas disruptivas entram no sistema, é claro que elas vão ser expiridas, elas vão ser caçadas, vão ser afastadas porque elas atrapalham o funcionamento desse sistema corrupto. Ainda bem que nós temos parlamentares como Adriana, do Novo, como Maricel Van Hatten, como Gilson Marques, como Eduardo Girão e outros parlamentares que eu poderia mencionar do PL e de outros partidos, de diferentes partidos da direita e da esquerda que defendem o combate à corrupção, mas eu diria aí que existem muitos, muitos, muitos parlamentares, infelizmente, que se deixam levar pelos benefícios errados, que se alinham a políticos corruptos, que tiram benefícios disso e que perpetuam esse ciclo do extrativismo, esse ciclo do capitalismo do compadril, esse ciclo do fisiologismo, esse ciclo da corrupção brasileira. E como se não bastasse a nossa saga contra a corrupção, esse mal histórico que nos acompanha há séculos, o mesmo arbítrio judicial, empregado, para garantir a impunidade daqueles que praticam a corrupção, se virou agora para praticar arbítrios judiciais contra as liberdades, especialmente da direita, se uniu ao arbítrio judicial em favor dos corruptos, outro tipo de arbítrio judicial, contra pessoas, contra especialmente políticos parlamentares da direita, a partir, olha de onde? Do Supremo Tribunal Federal. E nós vemos aí pelo menos seis tipos de problemas. Primeiro, cerceamento da liberdade de expressão no conteúdo. Quando pessoas fizeram críticas a Lula nas eleições, associando-lhe a drogas, a aborto, a Maduro e Ortega, a casos de corrupção, houve uma censura disso, como se fosse fake news quando não se tratava de fato, se tratava de opinião, se tratava de projeção de comportamento futuro. Isso jamais é fato, porque isso é falar sobre o futuro. O futuro não é um fato. O passado, o presente é fato, mas o futuro não. O futuro é opinião. E se censurou como se fosse fake news, entrando de modo inadmissível na liberdade de expressão, interferindo diretamente no debate eleitoral. Houve ainda um segundo tipo de problema, outro tipo de cerceamento de liberdade de expressão, agora derrubando e matando pessoas digitais, pessoas inteiras digitais, pessoas foram assassinadas, como o Monarque, como o Marcos Duval, como várias outras pessoas que tiveram suas redes sociais retiradas, quando nem a Constituição, nem a lei brasileira permitem isso. Aliás, essa é uma forma de censura prévia, proibida pelo Pacto Internacional de Costa Rica, pelo Pacto de São José da Costa Rica, que tem uma força super legal no Brasil. É o equivalente moderno a cortar a língua de alguém, você impedir que a pessoa participe do debate público e você matar a persona digital dela. Em terceiro lugar, a gente viu ainda uma série de medidas invasivas, sem fundamento legal, de pesca probatória. Aconteceu com um grupo de empresários, que depois tiveram o seu caso arquivado, aconteceu com o Carlos Bolsonaro, por conta de uma mensagem lá, uma coisa que é surreal, é absurda, aconteceu com o Carlos Jordi, pessoas que jamais vão ser acusadas com base nessas buscas, porque simplesmente não existia um mínimo de prova que permitisse nem mesmo a busca, quanto mais uma acusação criminal. Tanto é que o caso dos empresários, aliás, já foi arquivado como os outros vão ser. Além do cerceamento do conteúdo da liberdade de expressão, além do cerceamento das pessoas digitais, além das pescarias probatórias, a gente ainda tem investigações do Supremo Tribunal Federal, visivelmente sem competência, prisões que não respeitam o prazo de denúncia, que ficam meses e meses e meses flagrantemente abusivas. Nós temos ainda o caso do 8 de janeiro, em que o Supremo está processando pessoas sem competência, sem individualização da conduta, sem provas individualizadas, está realizando condenações por crimes impossíveis, apenas desproporcionais, e temos ainda uma série de violações do devido processo legal nesses inquéritos da tríade das fake news, milícias digitais e atos antidemocráticos. Nós vemos distribuição direcionada, coisa que nunca houve na Lava Jato, inquéritos temáticos eternos que nunca houve na Lava Jato, foram privilegiados pela competência do réu, como aquele que investigou o ministro, lá no aeroporto de Roma, que foi ofendido, ainda que apurou a questão da janja, que ela teria tido a sua conta hackeada, e é caso para o Supremo atuar, afinal de contas, a gente está falando aqui de relações e poder, inquéritos que se estendem no espaço, no tempo, com sigilo, girando o ambiente de terrorismo, a ponto de 61% das pessoas, segundo pesquisa recente, terem medo de dizer o que pensam e o que sentem. O que é isso se não é a corrosão extrema da democracia, praticada não por supostos golpes de Estado, atos, golpistas, mas sim praticadas pelas mãos, pela pena, pelos dedos, pela responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando a gente olha com uma perspectiva um pouco mais distanciada para esse ambiente de medo, isso é sinal de quê? Isso é sinal de que não existe mais regra no Brasil. Nós vivemos império de pessoas e não império da lei. É o mesmo problema da corrupção. Eles estão ultrapassando as regras toda hora e quando você não tem regra, você não sabe até onde você pode ir, qual é a linha que você não pode ultrapassar. Se você tivesse regra, você saberia exatamente até onde você pode ir. Nós hoje não temos regras, temos império de pessoas, ministros que censuram, que praticam artos arbitrários e que são ouvidos até mesmo na escolha de ministros, ministros do TSE, ministros do Tribunal de Contas, são ouvidos na escolha de ministros até da Justiça. Vejam só, por que eles são ouvidos alguns sim e outros não? Porque eles são dispostos a ultrapassar regras para favorecer inimigos, para prejudicar inimigos. O que a gente tem em comum entre os arbítrios que a Lava Jato puniu e os arbítrios praticados pelo Supremo Tribunal Federal hoje? O que nós temos em comum? São donos do poder, se colocam acima da lei para violar a lei e que não tem alcançado punição ao longo de séculos no Brasil, algo que nós precisamos como nação mudar. E para concluir, nós vemos ainda tudo isso ser coroado pela hipocrisia daqueles que criticavam supostos abusos da Lava Jato em cima de interpretações e que hoje silenciam diante dos abusos mais do que escancarados praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Que tudo isso que eu mencionei é ilegal, até o ministro Alexandre Moraes está careca de saber. É possível vencer a corrupção no Brasil? Sim, é possível vencer. Isso exige conhecimento, trabalho duro, estratégia e exige que muitas pessoas se disponham a dar um passo à frente para entrar no terreno da política porque é lá que as coisas podem ser mudadas. A gente precisa de políticos melhores, do exercício do voto consciente e de muito trabalho e estratégia de parlamentares como a Adriana que tem tão bem representado o combate à corrupção no Congresso Nacional. Gostaria de encerrar agradecendo a todos pela paciência, pelo debate, pela oportunidade para discutir a Operação Lava Jato nesses 10 anos e como que nós podemos olhar para o passado e nos preparar para seguir com perseverança, disciplina, estratégia e trabalho duro lutando pelo nosso país e por aquilo que a gente acredita no futuro. Muito obrigado.